Isso? Tome lá em cima do faca dos 45! Ibra, Ibra, Ibra! É, zez, quero ouvir desse lado! Ibra, Ibra! Como é que é, maltinha? De aqui com vocês é rico fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio da série FIFA. Bem, este vai ser o terceiro, quarto, acho que é o terceiro episódio desta nova série que eu comecei, The Seasons, até sair o FIFA 16. Depois do FIFA 16 começamos normalmente com os modos novos, continuamos com aquela coisada toda. No último episódio andei a jogar com o Chelsea e o Diacosta fez um jogão. Hoje vou jogar com o PSG, ok? Com o Paris Saint-Germain. Ah, outra coisa, eu andei a fazer aqui uma série de jogos, perdi apenas um, ganhei quatro ou cinco, algo assim do género. Estou apenas a um ponto, e é o jogo do título este jogo, para conseguir, para me sagrar campeão da nona divisão. Para conseguirmos os trouxos pontinhos, como vocês podem ver, vamos jogar com o PSG e vamos... Ai, Zé, escoíbra, arrematado longe, como se o mundo estivesse a terminar. Bora, vamos aqui escolher França. Ok, França, 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 França. Vamos aqui escolher... PSG. Ok, com este equipamento, temos o Doucet, David Luiz e Silva centrais, Marquinhos à direita, Dinhê à esquerda, Mota a médio e defensivo, Matuidi e Verratti a médios, Cavani à esquerda, Lucas, o Sprinter, à direita, e Ibra à frente. Vamos à procura do nosso adversário. Amiguinhos, desde já um grande obrigado a todos vocês pelo magnífico apoio, que continuam a dar à série FIFA, porque vocês gostam de ver o Rick a jogar. Não é bem jogar. Vocês gostam mais de ver o Rick a aziar. E isto é o único jogo que me tira do sério, dos jogos todos que eu jogo. Mas gosto muito de jogar FIFA. O Rick, como vocês sabem, não tem uma cultura tão vasta assim, futebolística. Peço alguns jogadores, alguns clubes, algumas coisas. Mas sim. Mas vamos esperar que venha o FIFA 16 para arrancarmos novamente com o FIFA Ultimate Team. Por isso, desse lado, o que é que o Rick vai pedir? A série que o meu oponente já abasou. O que é que o Rick vai pedir? Para tu, nos comentários deste vídeo, deixares qual é que é a próxima equipa que queres que eu traga. Eu já trouxe a Juventus, foi no primeiro vídeo, o Chelsea, acho que só fizemos dois vídeos, este é o terceiro. A Juventus e o Chelsea. Agora vou trazer o PSG, Paris Saint-Germain, e tu, deixa nos comentários qual é que queres que seja a equipa que eu traga para o próximo vídeo. E, não te esqueças de deixar o like, amiguinhos. Bora lá. Antes do vídeo das 18, bora lá aí, colocar aí, o que é que vocês acham? Ah, ai, Matuidi. Conseguimos colocar aí 3 mil likezinhos, assim do nada? E um grande obrigado a todos por mais uma magnífica live stream ontem à noite, que nós tivemos, que foi simplesmente épica. Bora. Calma, estás indo me dar queima, estás indo me dar queima, estás nervoso, estás nervoso? O Rick vai, o Rick vai, o Rick vai, o Rick vai, o Rick vai. Oi, ai, ai, tu és tão carregão, o Rick, tu és tão carregão. Não ganhas, assim, não ganhas, ele também está a jogar com o PSG. Então toma lá disto. Também estás a jogar com o PSG. Olha, não percas, cuidado, Rick. Não percas, olha aí, olha aí, olha aí, o Cavani é a entrar, olha, 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 isso, bora, 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 isso, bem, isso, aí, braa, sério? Não sabes mais, Ibra? Fecha, fecha, cuidado, cuidado, cuidado com o bandido. Cuidado. Tira. vai, 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 tu és tão carregão, não é, Rick? Tu és tão carregão, Rick? Bora, isso, deixa passar a balhote, deixa, 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 oh my god, sou sério, não percas aí, man, Jessica, não quiser a vez que vais e perdes aí. Vai te lixar, tu dominas, a bola é treta, é tudo menos, não, fizes ou não? eu não tô consegui puxar as jogadoras, é isso? Ah, não dás, não dás, Rick? Esquece, olha, olha, sério? Ai, mãezinha do céu, tu não não macha a um, porque tu, porquê que tu jogas de uma maneira, quando não estás a gravar e quando estás a gravar, jogas de outra, não é? Conseguis me explicar, não? Bora. Mãe dificuldade, isso, não, 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 calma, calma, ah, tá bem, tá, what? Zez, o que é que foi isto, meu? O foco do guarda-redes estava onde a relota? Ah, vai-te a lixar, mano, já tive a oportunidade de eu te marcar, não marquei, tu mandas-me o remato do meio da rua com o foco do Ibra e metes-me lá a bola dentro? Estás a brincar com a minha cara? Ah, não vamos começar já, aos 10 minutos de jogo, eu sei, o que é isto, como é que isto se chama, mano? Isto é o que, isto é o que? Conseguem-me explicar? Isto é o que? O guarda-redes o que é que está a fazer, mano? Oh, m****r, a sério? Bom, lá com calma, já vi, já vi, já vi tudo, já vi tudo, bora, sai daí, mano, ah, não percas aí a bola, meu, porra, já vi, já vi, já vi que tu está à emoção que és o artista, não é? És o artista, não é? Deixa a bola, mano, mas jogas o quê? Jogas nada, zé? Olha, olha, quer dizer que rir, não é? Já percebi, isso, isso, ah, era para o homem que estava na linha, meu, deixa, tira, e quem é que tira a bola ao Ibra? Ele também corre, o Ibra, olha, é mentira, não é, zé? Ai, mas ele, do céu, tu não estás a balar, o que não calha, mas ninguém tira a foca da bola ao Ibra? Ui, que raio que está a me meter já, hum, ha, ha, sem saber ler nem escrever, mas é incrível, que raio que tira a bola ao Ibra? Deixa, ah, por favor, não se tire a bola um ao outro, isso, bora, bora Ibra, bora Ibra, bora Ibra, sai daí, toma lá disto, não meta a bola dentro, meu puta do Ibra, não, ah, como é que é possível, zé? A sério? Uma jogada brutal, meu, toma lá disto, bora, deixa, Cavani, meu, Cavani, estamos a jogar muito, zé? Como é que é possível? Olha para isto, olha, olha para este gajo, olha, 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 calma, calma, não vais, não vais, não vais, eu sei o que é que ele quer, eu sei o que é que ele quer, bem, não vais, zé, como é que aquele gol não foi o gol do Ibra? zé, não me consegue explicar, não, ninguém me consegue explicar, ninguém me consegue explicar, ninguém me consegue explicar, ninguém me consegue explicar, pênalti, 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 de roubo, Zé! O quarto foi meu! Que puta de roubo é este, meu? Ai, não dá assim, Zés, assim não dá, manos. Assim não dá, Zés, assim não dá. Não, desculpem, mas não dá, manos. Corra, meu. Como é que é possível? Que puta de roubo, meu? Ai, Zé, que puta de roubo, Zé! Como é que é possível, meu Deus? Zés, num centro o homem tirou de cabeça limpo. Foi para final de quem? Do guarda-redes. Está na pequena área, pequena área dele, meu! Sem saber nem nem fucking escrever este puto testo alejado, mano! Olha para isto, meu! Puto de alejado! Toma lá disto! Mãe, Zé! Sem medos, meu! Olha para isto, olha para isto, olha para isto! Olha! Esquece isto, está aí o David Luiz, sabes isto, né? Claro, mano! Mas tu és parva ou quê? Não está aí o David Luiz, Zé! Ah, por favor, olha aí o Legs, Zé! Não tens de desligar a ficha da internet, Zé! Porra, meu! Eu não disse! Eu não disse! Eu vou buscar este resultado, meu Ibra! 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 Só não rasguei a rede porque não caiu, meu! Estes caras já deviam estar a levar mais! Ah, Ibra! Eu estava a ver é que o Ibra não ia conseguir, meu! Vamos ficar puta de estouro, Zé! Que puta de estouro! Eu vou buscar este resultado! Eu vou buscar este resultado! Ouça o que é que eu tenho para dizer! Ah, não vaza a canha, meu! Que tanga, Zé! Eu não percebo que chutes são estes que ele faz, Zé! É que nem efeito tem! O jogador está mal posicionado para o remato! Olha para isto! Ia ser de golo! O guarda-rejeito fez a bola! Eu não percebo nada disso! Bom, calma que a gente vai buscar este resultadozinho! Que este gajo não sabe nem ler nem escreveza! Esqueçam isto! Isto! Bora! Bora! Troca, troca! Isto! Ah! O que é isto, Ibra? Está aí, maluco! Oh, meu Deus! Por favor! Isto! Isto! Ah, sorado! Por favor! Ninguém pode cá no Ibra! Oh, meu Deus! Ibra contra Ibra, será? Deixa! Vai, miudo! Vai, miudo! Bora! Bora! Isto! Ah, não passou! Não passou! Este gajo é o meu cagão do mundo! É o meu cagão do mundo! Esquece isto! Esquece isto! Vai-te a lixar, mano! Mas levas alguma coisa daqui, ó! Moluco! Ora, aqui, olha aqui! Isto! Ah, Rick, no chão! Rick, no chão, Rick! No chão, Rick! Bem, 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 bem! Isto! Ah, não perde aí, Rick! Porra, meu! Sai! 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 Isso, Luis! Claro, então! Pensas que agora não tinha que fazer carga do ombro, não? Lá pensavas que eu não tinha que fazer carga do ombro, não? Ai, tf... Ah, vai-te a lixar! Não tiras aí a bola! Uma puta de masticada! Sai daí, mano! Não vês que é o Cavani? Ai, não fico! A sério? Sai! Vem! Olha! Não quero a bola! Não quero a bola, zé! Não quero a bola! Não quero a bola! Passa a bola, Rick! Calma, Deus! Que medo de carregar o botão que tu tens, não é? Tens um puto medo de carregar o botão que até faz impressão, não é, Rick? Que medo tu tens para carregar o botão, meu! Isso! Bem! Oh, my God! Calma! Isso! Tome lá em cima do fucka dos 45! Ibra! 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 É, zez! Quero ouvir ir desse lado! Ibra! Ibra! Assim tá bem, zez! Assim tá bem! Nem deixou-se sentar no chão! Oi! Bolinha baixa! Assim gosta! Assim gosta! Espera! Deves pensar que eu vou à caima, não? Deves pensar que é todos os dias, não é, não é? Ai! Se o passo já ia arrematado ali! Olha! Esqueci isso! Olha! Ai! Que cortes! Que cortes! Ai! Que cortes! Ah! Não vais fazer penalti outra vez! Isso! Tira! Vá lá, zez! Tô com sorte! 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 Não pode ser de tempo a passar, é? Ganda jogou! Sim, tá bem! Bora! Para a segunda parte! Este caixa é um burrado da cueca do caralho! Ah! Eu supei lá o burro da cueca! Vai te lixar, mano! Olha! E não vai buscar a mão! Como é que é que é? Ai! Te lixar, zé! Vai te lixar! Observe ou não? Isso! Vai! Bora! Vai! Isso! Isso! Ai! Que corte! Deixa! Isso! Vai! Isso! Vai! Isso! Vai! Vai, miudo! Bora! Olha o Iber a entrar! Olha o Iber a entrar! Olha o Iber a entrar! Olha, meu Deus! Foi-se embora! Como é que é possível? Já cheiras-te tanto a cocó, zé! Cheiras-te tanto a cocó que eu não consigo estar aqui no quarto, zé! Foi-se-te embora, mano! Ele viu! Ele viu que ia se fazer, zé! O Iber a entrar por meio de dar um ponto de gostor até tirava a baliza do sítio, zé! Vai! Dá-me um pontinho, mano! Dá-me um pontinho! Isso! Está feito, zé! Hã? Está feito! Hã? Hã? Curtiram ou não? Merecia! Não sei se merecia, se não, o gajo já mandou um bom posto ou outro! Bom! Zézocchi, tivemos um vídeo mais curto! Não era suposto acontecer! Mas conseguimos ganhar de forma épica! Por isso, já sabem! Não se esqueçam de deixar um like! São maravilhosos! Para dar aquele apoio! Ver se conseguimos chegar aos 3000 likes antes de chegar ao vídeo das 18! Eu acho que nós conseguimos e tu daí desse lado! Consegues fazer isso! Não consegues as acas! Por isso, adicione aos favoritos e nos comentários diz a próxima equipa que queres que o Rick traga! Tendo em conta que já saiu Juventus, Chelsea e PSG! Estas três já siram! Escolhe tu uma equipa, eu vou aos comentários, vou ver as equipas, digamos, o nome que mais apareceu! Podem ser seleções também! Ok? Com vocês é Rick Fazeres! Até à próxima! E fui! Obrigado! Cheira a cocó! Se gostaste daquilo que viste, escolhe aqui o teu próximo vídeo e olha que te vais continuar a divertir! Tchau! 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 Tchau!